Não, mais uma vez, eu passando. Tem, tem, tem. Ah, tá ótimo. Quem? Eu, pô. Ah, o dono. Tá bom, deixa mais nada, passa aí, hein? Eu não sei se tem uma porta, mas não está. Uma paraíba da Filipe. Da Filipe, era uma hora. 50 reais que eu acabo com ele brigar 5 minutos. 50 reais contra a sangue dele lá. Eu vi, então, o carro não disse? Aí ele pegou um jantinho e botou lá naquele bosta da Filipe lá. E o pauzinho botou. Quando ele botou o da Filipe lá, ele mete no pé, ó. Segurou, 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 quando soltou. E ele, pã, cobriu. Rapaz, ele... Abia, abia. Ele tinha um besta, ele tinha que entrar a garganta. Olha aí. Pra que ele botou? Ele tinha que entrar a garganta toda, ó. Ele se lascou. Aí o Tadinha disse, ó. Já vi. Foi de 10 já, né? Já vi, viu? Já vi, viu? Não tem balanço, não. Aí, aí. O clima tá agradável. Aqui tá melhor do que eles três postos. Não tá muito posto, menino. Ele tá numa tristeza. Vamos ver esses dois mais, olha aqui. Pequenininho. Pega, não. Esse no meu PV... Esse no PV... Bora, mandão. Não moro, cara. É lu manage... vai publicarjangnya. Vem, né?